Mano, tem dois zumbis aqui fora de casa, mano E eles tão querendo me jantar, mano Ali, mano Caraca, olha lá, galera É um zumbição, mano Tem outro pro lado de cá, mano Olha lá Caraca, e são todos zumbis mais fortes, mano Eita, galera Mano, esse zumbi é muito forte, cara Velho, ele me arrancou muitos coraçõezinhos, cara Só com uma pancada, galera Eu não posso tomar dano pra esse zumbi, cara Bem, agora bora fazer com uma arma aqui, mano Pra tentar batar eles, hein Bora tá fazendo aqui, galera A arma mais louca aqui do jogo, mano Bem estilo zumbi mesmo, cara Dois sticks e um arame farpado, mano Olha isso Tá aqui, galera Bastão com arame, mano Isso aqui deve dar conta dos zumbis, hein, galera E é isso que a gente vai ver agora, mano Pode vir, zumbi Cadê? Vem então, irmão Tô com fome Nós vamos entrar na porrada Eu não vou arregar pra tu, não, hein E oi, galera, beleza? Aqui quem fala é o Darkas Pra começar mais um episódio Da nossa série de zumbi Sobrevivente do fim do mundo E é o seguinte, mano Hoje a gente vai sair pra explorar, mano Aquele shopping cheio de zumbis, galera Tem um shopping, mano, lá perto do hospital, cara E a gente vai lá, mano Pra ver o que a gente acha lá de loot, né, mano E matar os zumbis lá também, né, mano Vai ser doido É isso aí, galera Já tô aqui com o meu pau E a minha moto, cara Provavelmente a gente tá bem preparado Pra entrar naquele shopping, mano E encontrar os zumbis, mano Bora lá, galera Eu acho que eu lembro o caminho, mano Deve ser pra algum lugar aí E, galera Vocês já escutaram o barulho que essa moto faz, mano Se liga só Vou dar só uma acelerada aqui pra vocês verem, mano Se liga só, hein Zoeira, galera O barulho que ela faz de verdade é isso aqui, ó Beleza, mano Agora bora ir em direção ao shopping, galera Mano, quando eu tô indo aqui a caminho do shopping, cara Já não esquece aí De deixar o like Se inscrever e compartilhar Se você não fez isso ainda, cara Você ajuda muito aqui o canal, hein E, claro, se você quiser Ó, tem isso aí, mano Nossa, então eu não preciso me de mim já, mano Que isso E, mano, se você quiser jogar com esse mod E nesse mapa aqui Como eu, mano O link de tudo tá na descrição, hein, mano Tem link também De como você baixar e instalar, mano E tá tudo tranquilo pra vocês, hein, mano Baixa lá E joga que tá muito tudo isso aqui, cara E o shopping, galera É aqui, mano Já tem zumbi E eles me vêm de longe, cara Eles me cheiram de longe, cara Beleza, vamos dar a volta por aqui, mano Que vai ser melhor, hein Beleza, mano Eu acho que eu vou tentando, galera Por aqui atrás, mano Que vai ser bem melhor, né Eita, não vou, não vou, não Tô fora Mano, olha aquilo ali Tem zumbi no teto, cara Nossa, galera Bora entrar lá pela frente, mano Que eu acho que tem menos zumbis, cara Ali tá cheio de zumbi, cara Nossa, galera Tô muito errado pra entrar nesse lugar, mano Mas bora lá, hein Beleza, galera O shopping, mano A entrada dele é aqui, cara Já tem um zumbi ali, mano Por sorte, ele não tá vindo pra cima de mim, galera Mas é isso, mano Bora, tá entrando nesse lugar, galera Entrei, velho Nossa, na hora que aquele zumbi não venha Por trás de mim, cara Nossa, galera O tanto que tem aqui, velho Não, vão ser aqui Ah, ferrou Ferrou, galera Ferrou, ferrou Mano, olha o tanto de zumbis vindo pra cá, velho Vai, mano Eu vou me esconder nesse lugar aqui, cara Aí vai ver Tá cheio de zumbi aqui Mano, esse shopping tá cheio de zumbi, cara Vocês viram O quanto que veio ali pra cima de mim, cara Mas siga aqui, galera O que que eu tenho no inventário Bombas Fósforo O que será que eu vou fazer? Bem, eles tão pra lá, mano Então bora dar uma olhada aqui No que que a gente acha, mano Bookstore Não vai ter nada pra mim Que eu não quero livro, né Deixa eu fazer umas tochas aqui Que eu vou tá precisando, mano Bota aqui na mão esquerda Aí, mano Agora a gente pode explorar aqui Bem iluminado, né CD Shop Olha, mano Vários itens eletrônicos, cara Só que eu não tô muito preocupado com isso agora, não Porque nem dá pra carregar isso tudo, né, galera Mas, mano Bora ver então O que que nós temos nas outras lojas aqui, cara Eita, mano Que parece que era um hospital, cara E olha isso aqui, mano Tá morto É, mano O pessoal não tem nada, cara E já tá escurecendo, velho Galera Eu vou ter que passar a noite aqui com os zumbis, cara Ô, mano Olha aqui, velho Uma bomba, galera Ah, isso aqui Eu gostei Gostei muito, cara Galera, o zumbi, mano Tá tudo vindo pra cá, velho Corre, corre, corre Será que eles passam por aqui? Tá Eles não passam por aqui, mano Ah, galera É um pouquinho arriscado dormir aqui, mano Mas eu vou dormir numa dessas marcas aqui, cara Nossa, galera Beleza, mano É, eu vou ter que dormir aqui Porque tá ficando de noite, cara E os zumbis já tão vindo me encurralar aqui, cara Ai, mano Dormir, cara Já acordei, velho E por sorte Nenhum zumbi Viu me encurralar aqui, cara Mas eu tô escutando Muito barulho de zumbi agora, cara Olha, mano Tem ali Nossa, galera Olha ali, velho O tanto de zumbi, cara Beleza Por aqui não tem, mano Eu vou dar a volta por aqui Que não dá pra passar por ali, galera Beleza, galera Nesse shopping, mano Tá muito cheio de zumbis, cara Então eu decidi, cara Que eu quero Tá fazendo essas bombas aqui, mano Mas pra fazê-las Eu preciso de pólvora, cara Eu tenho que achar pólvora em algum lugar, galera Agora bora procurar pólvora, mano Oh, olha aqui, mano Achei dentro de um tanque de guerra aqui, velho Algumas bombas, galera E toche, mano Tô precisando Aí é show, hein Eita, mas tem um zumbi aqui, galera Coi, mano Beleza, beleza Já tô aqui com os itens loucos aqui, cara Tô com o meu fósforo As minhas bombas, cara Então vai dar pra ir com os zumbis agora, né, galera Beleza Já me alimentei também, cara E agora, mano Eita, galera Tem zumbi aqui, velho Nossa, mano Olha lá, velho O tanto de zumbi, galera É muito Nossa, eu tô ferrado Ferrou Ferrou É, eu vou tentar passar por aqui, cara Aproveitar que eles são um pouquinho lentos, cara Mano Olha isso, galera Nossa, ferrou, velho Ferrou, 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 ferrou Corre, 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 mano Nossa, cara Tem zumbi por todo lado, mano Caraca, galera Bem Eu vou ter que usar, mano Vou ter que jogar Uma bombinha ali, cara Olha o zumbi na fonte, cara Que isso, galera Vai Joguei, galera Agora corre, mano Vai, explode, explode, explode Uou, boa, velho Parece que matamos bastante, galera Mas eu tenho mais duas, cara Eu quero usar em muita emergência Olha lá o zumbi pegando fogo, cara Mano Eles estão indo por cima de mim, cara Bora vir pra cá, galera Tomara que por aqui não tenha, mano Tomara que eles se aglomeraram ali, cara E aí o problema deles lá, velho Parece que por aqui não tem, mano Então bora passar daqui A explora esse shopping, cara Aqui é banheiro Não vou entrar de jeito nenhum Cagão Playhouse, mano Talvez é o caso de brinquedos, velho O que será que tem de bom aqui pra mim? Mas será que tem algum baú? Nada, velho Também o que eu vou querer com o brinquedo, né Beleza Essa aqui, mano The Hunter Base Hum, mas tá fechado, velho Beleza Bora pra cá então, mano Eita, tem um zumbi ali, velho Tá Incientific Shop, mano Uma loja de ciências, cara Mas tem um zumbi ali, velho Opa Tá, deixa ele ali Eu tô fora Beleza Fruit Smoothies, cara Será que tem frutos por aqui, cara? Velho Eu tô escutando zumbi, cara Ai, galera Eu tô sem tocha, mano Sem tocha é complicado, hein Apple Galera E galera Eu tive a ideia, mano Pra acabar Com esses zumbis, cara Mas pra isso Eu vou tá precisando de vir aqui Tem um zumbi bem na porta, cara Olha aí, galera Ele vai me atacar Sobre, corre, corre, corre Eita, mano Beleza Por sorte, ele não veio, cara Ele tá doidão ali Então Bem, a minha ideia, cara É pegar essas bombas aqui, velho Eu tô vendo que tem um dispenser ali Ah Vamos fazer baguncinha Ai, galera Tô aqui, mano Com os meus equipamentos De baguncinha, cara E, velho É só montar isso aqui Na frente do shopping ali, cara E ver a magia acontecer, mano Mas tem que matar aquele zumbi aí Porque ele vai me atrapalhar Sai Nossa Olha isso, velho Ele me jogou pra longe Rapidão, velho Ok, isso é muito forte, hein Beleza, galera Vamos montar Aqui Vai, corre, mano Que isso tem zumbi vindo pra cá Vixe, galera O plano falhou, cara Não dá pra abrir o dispenser, cara Porque eu tô jogando no modo aventura E não dá Mas tudo bem Eu tenho outra ideia, galera Mano Aqui vai ser o seguinte Vamos jogar Vamos colocar Várias bombas por aqui, mano Fugir dos zumbis, cara Que agora eu vou matar Todos esses zumbis, cara E vai ser essa daqui mesmo, galera Nossa Vamos morrer Corre, 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 corre Nossa Aí sim, galera Agora acabamos com vários Daqueles zumbis, cara Mas tem uns aqui ainda Esse aqui vai na mão, hein Ai, ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Uou Caraca Quase que chegou em mim, cara O sorte não veio Aí, galera Acabamos com mais zumbis, cara Aí sim, mano Gostei, hein Beleza, galera Acabamos com vários zumbis, cara Exploramos lá O shopping, mano Mas tá ficando de noite, velho E eu vou estar Fora daquele lugar lá, velho Porque agora, galera Eu quero estar ficando, mano Lá na cidade, galera Lá deve estar cheio De zumbis mesmo, mano Mas lá Deve ter um loot melhor, mano Acho que teve Lá a gente deve achar armas, cara E vai ser bem da hora, né, galera Então é isso que a gente vai fazer No próximo episódio, mano A gente vai Lá pra cidade, cara Em busca de Vários loot, cara E armas, velho Mas é isso, galera O vídeo vai ficar por aqui, mano Deixa o like aí Se inscreve, cara E, mano No próximo episódio A gente vai lá pra cidade, hein, galera Mas é isso, mano Muito obrigado Fica com Deus Tchau